Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vatopita e Kapha. Quarto Namastê Experience. Agora a gente vai fazer um exercício que é bom. A gente está fazendo esse exercício de inspiração para esquentar o nosso corpo, ok? A gente vai entrelaçar os dedos, botar as pernas. Como é que essa postura é uma postura longilínea, certo? Toda postura que é longilínea é uma postura leve. Toda as pernas. Relaxa. Observa novamente o dar movimento ascendente no seu corpo. Vê o quanto você está em contato com o chão depois dessa prática. Vê se você se sente um pouco mais alongado. Pode abrir os olhos. Percebe essa sensação de estar com a energia subindo? Então esse é um exercício ótimo para o Kapha quando a gente está em um lugar que eu não posso sentar e fazer uma baixa, não sei o que. No geral dá para fazer isso em qualquer lugar. Agora a gente separa um pouco as pernas e faz a postura da palmeira. A postura da palmeira ainda tem o atributo de leve e tem o atributo de instável. São duas coisas que a gente está querendo cultivar com o Kapha, deixar ele menos com o pé manrado no chão, certo? Então na postura da palmeira bate um suave vento. Esse vento, ele deixa suas folhas se mexendo. O objetivo daqui é a gente fortalecer o músculo da batata da perna. Estica o músculo da batata da perna para que ele fique fazendo ação. Aí quando agora sentar, procura sentar com o foco da consciência na parte da frente do pé. E menos no calcanhar. Ok? Joga o joelho para frente, inspira. Joga o joelho para trás. Quase não encosta o calcanhar no chão. O objetivo aqui é fazer com que você tenha mais consciência e a sensação de leveza do seu corpo inteiro. Inspirando, expirando. A gente vai trabalhar bastante a perna. Inspirando, expirando. E agora o peso saindo um pouco mais para frente. O joelho dobra também. O joelho pressiona e volta. Quando você volta, você quase não encosta o calcanhar no chão. O calcanhar está suave. Isso daí a gente está tirando a sensação de peso. O peso fica no calcanhar. Então quando você aumenta a consciência na parte da frente do pé. Você vê que os batinhos normalmente andam até saltitando. Porque é leve. Então na ponta do pé é leve. O calcanhar não é pesado. Ok? Foi? Agora estica um lado. Estica outro lado. Começa a catar as maçãs. e aí, olha, ponto do pé, galera. Mais ponto do pé do que antes. Fica só na ponta do pé? Um lado, depois do outro lado. Esticando um pouco mais. Agora eu estou... Então faz esse movimento menos. Se o trovato está agravado, não precisa ficar fazendo esse movimento. Quanto mais você está se sentindo duro e pesado e engessível, isso daqui é para abrir essa parte agora. A parte externa da costela da costela. Isso. É assim. É isso. É como se você estivesse buscando maçã. Aí, depois que você pegou todas as maçãs, você vai buscar as estirantes. Fica ainda um pouco mais leve o movimento, mais estirado. O outro pé agora já saiu do chão. Isso. Sente que o movimento está ficando cada vez mais leve. A gente está aumentando esse espaço. Ok? Foi? Foi. Para tomar consciência do seu corpo. Observa sempre quando a gente está fazendo essa prática de... Quando o teu sistema está leve. Quando o teu sistema está quente. E quando o teu sistema está dinâmico. Ou seja, a gente está estimulando o dano. Está sentindo mais leve? Para que o capa já comece a esfriar. Aí a gente esquenta ele de novo. Senta um pouquinho assim. E aí intercala um pouquinho. A gente vai fazer esse movimento aqui. Ok? Então, acho que é melhor... Agora você faz assim. Para não bater. Isso. Intercala. Um para frente e um para trás. Então, todo mundo faz o left-right. Mexe os braços. Esse braço aí, irmão. Beleza? Todo mundo liberado. O movimento. E aí, agora, quando a mão vai para trás. A gente... E aí, fechado. Dois sobrados. O corpo suavemente. E aí, fechado. E aí, fechado. Toma consciência do quanto de umidade tem no teu sistema, do quanto de leveza, do quanto de calor. Sentem o corpo um pouco mais leve? Sim, né? Agora que o corpo já deu uma aquecida, a gente vai começar a trabalhar as articulações de cada corpo e as musculaturas também, ok? Então, vamos fazer um trabalho de reconhecimento. Bate aqui. Poxa, ok? Poxa. Virilha. Guardado da perna. Todo mundo reconheceu essa galera toda? Então, bata por perto. Ok? Bem-vindo, bom dia. Agora a gente vai trabalhar. Então, mãos assim pra frente. Base bem assentada no cavalo. Ok? Calcanhar ainda ou mais pra frente? Agora a gente precisa mais de calcanhar os pés mais paralelos, se possível. Ok? E nós não estamos na linha fechada. Postura zero. Postura um, que é a postura do homem. Postura dois. Certo? Abrir um pouco em relação ao homem. Postura dois. Postura dois. Postura dois. E aí senta. Certo? Pra gente ter espaço pra bacia sentar. Ok? Agora a gente vai fazer a felicidade morda pelos dois cabos. Quando eu disser sol, a gente inspira e sobe. Quando eu disser hum, a gente expira e desce. Desce e enfia o cóccius pra dentro. Tá? E faz força na perna. Não é pra fazer força no tronco. É pra deixar o zíper fechado. Todo mundo pega o zíper aqui na frente e atrás. E puxa. Faz com que essa musculatura entre. Ok? É. Você contrai essa região da virilha e contrai a região do bumbum. Ok? Certo? Beleza. Biscoço. Só no final, tá gente? Então vamos lá. Vamos. Inspirar e expirar. E fazer aquela coisa que o Kafa adora, que é agachamento. Ok? Então vamos lá. Sol. Hum. Hum. Sol. Hum. Sol. Hum. Hum. Sol. Sol. Hum. Hum. Sol. Hum. Sol. Hum. 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 Sol. Hum. Hum. Ah! Ah! Beleza e contente. Vê se você consegue manter o calcanhar no chão, na altura que você consegue. Inspira. Solta mais um pouco. Faz força na perna. Solta um pouco. 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 Começa a climar. Solta um pouco. Inspira só. Estica. Dureza. Começa. Começa. Já está me chamando o bumbi. Começa. Vai. Agora a gente vai usar uma respiração que a gente vai usar o estudo atrás. Que é a respiração do Ujjayi. A mente potente. A mente corajosa. Ok? Lembrem disso. Coragem. 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 Então, quando a gente... Eu chamo ela de carinhosamente de respiração do Ujjayi. Sabe como é que você respira assim? Faz isso. Agora respira. Coragem. Observa a região de trás da garganta. Aqui atrás da garganta. Estão reconhecendo essa região? Respiração entubada. Reconheceu essa região? Agora vamos fazer isso através do nariz. Respiração entubada. Respiração entubada. Respiração entubada. Respiração entubada. A gente vai respirar pela parte mais atrás. Como se você estivesse, de alguma forma, querendo escarrar. Sabe quando você faz escarrar? Então, você faz esse movimento como se você estivesse querendo coçar a garganta para escarrar. Percebe que você está fazendo essa respiração pelo nariz? Então, essa respiração é suada, ó. Adivinha o que o Jai faz? Aumenta o dano. Estimula, deixa mais seco, mais leve e mais quente. Tudo o que a gente quer aqui para essa sessão de café. Beleza? Valendo? Então, agora, novamente, a gente vai para a nossa felicidade maior. Parte 1. E a gente vai usar o Jai. Ok? Então, a gente expira com o Jai. Inspira. Espera. Respira. 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 Tem um foco nas suas costas. Beleza, tem um foco. muito a respiração para que o yoga seja algo diferente de uma ginástica, certo? Olhando de fora é tudo a mesma coisa, mas olhando de dentro a coisa muda bastante. E agora quando a gente respirar, salvo orientação contrária, quando a gente respirar, a gente vai fazer retenção com o pulmão vazio, que é que diminui o tecido, que deixa o sistema mais leve, mais purificado também. Então a gente, por exemplo, vai enxerar, vai enxerar. Então a gente, por exemplo, vai enxerar. E relaxa, observa como você sente as suas coxas, observa se você se sente mais pesado. Estou vendo bem? Foi a daqui? Beleza. Participe você também do nosso próximo retiro. Experienciobemviver.com Tchau. Tchau.